O bagulho... Ficou bom? É, peraí, vou dar uma bomba, peraí. Dá um chave. Segura aí. Vixe, essa vai... Com certeza o bagulho vai sair no áudio. Vai sair no áudio. Mas vocês não vão par no DVD, não. Lógico que vai. Você é louco? É bônus praxe. Mano, isso aqui, isso aqui...